... para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. O gigante da Beira Rio, casa do Colorado, como sempre, vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Uma boa chance por ali. Recebeu o passe. Olha aí, uma boa oportunidade, pode sair o cruzamento. Falta marcada e foi bem pertinho da linha, hein? Opa, que beleza. Foi fora da área. Guilherme Arana recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. E ele vai lá, ele vai lá. Carangueiro. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Fulpe. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Fulpe. Fulpe. Abertura Cruzou a bola E ele tenta afastar o perigo E a bola chegou nele O Patrick E ele aparece pro quadro